Relacionamentos complexos A série explorou relacionamentos complicados e muitas vezes tumultuados entre os personagens rede de caçadores. Buffy não foi a única caçadora, havia uma rede global de caçadoras espalhadas pelo mundo conteúdo sombrio. A série abordou temas sombrios, incluindo a luta contra a depressão, a morte e o isolamento fandom duradouro. Mesmo após o término da série, o fandom de Buffy continua ativo e dedicado.